Em 2018, eu viajei por mais de cinco países por conta do meu trabalho. E as coisas que eu vi, que eu experienciei, as conexões que eu fiz foram gigantescas. E tem alguma coisa na minha vida que eu não me arrependo foi em 2014 ter tirado o meu ranço de lado e ter dado uma chance para realmente aprender inglês. Como foi o processo de escolha e como você se tornou uma YouTuber e uma influencer? Meu, foi uma coisa que eu não esperava. Eu estava na faculdade. A faculdade mudou tudo para mim, né? Porque eu vim do interior, uma outra realidade. De repente, eu acessei informações que eu não imaginava. Para mim, eu ia só conseguir um diploma e seguir minha vida. E, de repente, mudou minha vida. Mudou a forma como eu vi o mundo, né? Me deu ferramentas para interpretar a minha realidade e outras de uma forma muito mais completa, complexa, interessada. E aí, eu fiquei desesperada. Eu falei, alguém precisa falar isso para a galera. Tipo, se eu não tivesse entrada na faculdade, sabe? E, na época, eu estava justamente fazendo uma iniciação à docência na faculdade. Para quem não sabe, eu faço ciências sociais. Como a gente dá aula? Como é que a gente ensina sociologia para a galera no ensino médio que não está preocupada com sociologia, né? Como é que a gente torna interessante? E aí, a gente começou a estudar linguagem de cinemas e de curtas. Falei, cara, isso aqui cabia no YouTube, né? Porque YouTube é vídeo, né? Enfim, inclusive, é uma plataforma que eu super tenho afinidade. E, de repente, eu comecei a pegar essas reflexões e colocar numa tentativa de canal. Então, eu só queria fazer uma ponte. Eu só queria falar, ô, galera, olha que legal umas coisas que eu estou aprendendo aqui. Dar umas dicas de brechó, porque eu sempre usei roupa de brechó. E a galera ficava, nossa, seus looks são incríveis. E aí, eu falava, ah, é, roupa de gente morta. Aí, o povo ficava, ô, meu Deus, que absurdo. Mas me faça um endereço. Aí, eu falava, eu preciso disso, né? Eu preciso desse tipo de conteúdo. E não é roupa de gente morta, tá, gente? Estou sendo sensacionalista aqui, no geral. Mas, aí, eu comecei a criar conteúdo e comecei a dar muito certo. Porque eu encontrei uma comunidade de pessoas interessadas naquilo que eu estava comunicando. E estou aí até hoje, né? E hoje em dia, não só é minha vocação, como também é meu trabalho principal. Guia todas as minhas escolhas. É o espaço em que eu me expresso artisticamente, politicamente, emocionalmente. Porque eu acho que a internet cabe isso, né? Foi a realização de todos os meus desejos. Eu fazia ciências sociais, mas sempre gostei muito de moda, beleza, né? Como que eu junto tudo isso? E aí, o YouTube falou, oi, tudo bem? Não só o YouTube, todas as redes sociais, no geral. Hoje em dia, eu me vejo muito como uma ponte. Eu não estou querendo que ninguém viva como eu vivo. Ninguém pense como eu penso. Mas que tal questionar o que você vive hoje? Porque existem outras formas de ser e existir no mundo. E tem muita gente pensando em qualidade de vida. Pensando em consciência. Com alimentação vegana. Reduzindo danos no meio ambiente. Vivendo de forma equilibrada com a natureza, com a sociedade, consigo mesmo. Próximo, né? Parecido com a gente. Por que a gente está nessa mesma lógica? Porque dizem que é a única que existe. Então, eu me vejo muito como essa ponte. Eu só vivo, experiencio, busco novas formas de enxergar, interpretar a minha realidade e outras. E trago como uma possibilidade. E aí, quem me assiste, me acompanha, junta isso com a bajogagem que tem. E pode ser que sirva. E pode ser que não. Pode ser que não sirva agora. Mas pode ser que sirva amanhã. Então, é assim que eu vejo, né? É uma ponte. Uma grande ponte. Um grande oferecimento de ferramentas que as pessoas usam de acordo com as suas necessidades e intenções. É sobre a gente entender que muitas dessas pressas que são colocadas na gente não são nossas. E se a gente aceita como nossa ou como necessidade para a existência, né? Como necessidade para a nossa ação e existência no mundo. A gente acaba entrando num estado de estafa mental, física e emocional. Uma das coisas que eu mais gosto de todo o meu processo de aprendizagem com a cultura é que eu pude parar nos momentos em que eu entendi que eu não daria conta. Mas colocando em pausa algumas outras áreas da minha vida para dar conta de outras sem sentir que eu estou correndo atrás de alguém. Sem sentir que eu estou atrasada. Sem ficar olhando para os lados e comparando os meus processos a qualquer outro, né? Eu aplico isso em tudo na minha vida. E aí eu entendi quais eram as pressões, as exigências e as necessidades que a vida colocava para mim. Para mim, Nátaly. Enquanto o indivíduo não era para o João, não era para a Maria, era para mim. E eu comecei a entender e respeitar tudo isso, sabe? Entender que a gente tem que olhar e às vezes a gente não tem escolha de dizer não e de falar, ah, eu vou negar tudo. Eu não vou, mas eu vou seguir no meu tempo. Às vezes você não pode mesmo. Mas no que você pode, no que dá, né? É sobre ter essa autoconsciência e esse amor consigo mesmo de falar, não, aqui eu vou com calma. Porque senão eu não vou aguentar chegar lá. E se eu chegar lá correndo, às vezes não vale nem a pena. Porque eu não vou ter aproveitado o processo. Eu não vou ter vivido de fato. Eu só vou estar correndo eternamente, né? É muito subjetivo. A gente pode aplicar em mil coisas. Muito. Mas é muito importante para todos os processos de aprendizagem de uma nova língua, lidar com a nossa carreira, com a nossa família, relacionamentos. E é um processo de autocuidado também, né? Exato. Você às vezes perceber quando a pressão é externa, né? Quando as expectativas vêm da sociedade, vêm dos outros. E a minha história com o inglês, ela não é nem um pouco atípica. Porque acho que como metade da população brasileira que não teve condições de acessar cursos ou interesse também durante a adolescência e infância, enfim, eu odiava a língua, né? Eu, ai, que saco, ter que aprender inglês é uma bosta, eu odeio, eu não quero nunca. Mas eu gostava de consumir conteúdo, né? Filmes. Então, eu tipo, ai, que droga. Mas é, vou ter que assistir dublado, legendado, no máximo. Não gostava. Aí eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu senti uma necessidade de aprender se eu quisesse continuar na carreira acadêmica, né? Eu precisava aprender inglês porque eu estava perdendo leitura. Eu estava perdendo oportunidades de assistir colóquios, eventos. E aí eu falei, putz, eu vou ter que aprender essa porcaria de inglês. Porque eu era assim, era ranço, eu odiava. Meu namorado, na época, eu gostava muito de inglês, eu não entendia. E aí ele, ah, é porque eu amo a cultura inglesa. E aí, como assim é mal uma escola de inglês? Tem quem ama uma escola de inglês? Eu super cética. Quando eu cheguei na cultura, é justamente isso, é inglês de verdade. As professoras e todo método não estavam interessadas em falar, ah, é isso que significa gramaticalmente, né? Não era sobre tradução pura e simples. Era sobre me oferecer as ferramentas para que eu conseguisse me comunicar sobre aquilo que era necessário para mim. Para mim foi incrível. E eu me apaixonei pelo processo de aprendizagem de inglês. E aí eu entendi as pessoas dizendo, ah, eu amo a cultura inglesa. Porque é realmente muito único. A paixão dos professores, a forma como se ensina, o método, o dinamismo. Tudo fez com que eu quisesse aprender cada vez mais. E desde então, né? Tenho sido aluna da cultura, ainda tenho sido porque estou no intermediário avançado, mas vou chegar aí nos níveis mais altos da língua inglesa, de todo o meu aprendizado. E como mudou, não só a minha proximidade com a língua, mas o meu prazer por aprender. Mudou a forma como eu enxergava, mudou a forma como eu me relacionava com o inglês. Isso, para mim, foi tudo. Gente, que orgulho! Eu imagino que devem ter, assim, metade dos sons falados da cultura inglesa professores chorando de emoção. Eu amo todos! Com esse depoimento. O Culture Plus For You é basicamente o novo portfólio de atividades culturais da cultura inglesa. A gente oferece isso exclusivamente para os nossos alunos, matriculados, é claro. É um portfólio de atividades que vão desde astronomia, teatro, arte, ciência, tecnologia, 100% digital. São vivências, são workshops, masterclasses, enfim, formatos e números de atividades online, 100% digital, é óbvio, pelo ponto do isolamento. Então, são atividades extracurriculares, não fazem parte da carga horária do curso, gratuitas, para você vivenciar o inglês de uma maneira divertida e lúdica. Então, basicamente, você vai aprender o inglês cantando suas músicas favoritas, assistindo uma aula de culinária, fazendo um prato especial para a sua família. Um dia eu participei de um café da manhã na Unidade da Cultura, que foi incrível. A gente entendeu sobre comida, sobre alimentação, e tinha comes gostosos. Eu falei, cara, isso é muito incrível, sabe? Era uma série... A minha favorita era o coral mesmo, era o que eu mais gostava. Eu tinha um pouco, assim, de timidez na época para o teatro. Fui em uma aula e não voltei. Mas o coral era o meu favorito, porque, enfim, são coisas que a gente já faz. Só que é muito legal você participar coletivamente, né? Você pode fazer isso em casa sozinho, mas coletivamente é enxergar várias pessoas que estão em níveis muito próximos do seu, exercitando com empolgação, alegria. Isso te dá esperança e você sente que você é capaz. E é isso. E quando você percebe, você já está falando. Eu acho que a gente vive... É muito louco hoje quando a gente fala sobre sustentabilidade, porque são práticas econômicas e simples que a maioria das famílias, ainda mais as famílias de origem mais humilde, que realmente não têm esse poder aquisitivo para comprar e gastar e fazer, sempre tiveram no seu DNA, na sua forma de viver. Então, economia, reutilização, redução de gastos, é característica das famílias pobres brasileiras. Eu consumia roupa de brechó no começo da minha vida porque eu não tinha dinheiro para comprar outras roupas, né? Era o que meu pai podia me comprar, ou roupa de doação de primos, que eram todas horríveis, mas aí eu achava no brechó um lugar em que eu podia me vestir mais ou menos bem. E aí meu pai era super famoso nos bazares da Pichincha porque ele adorava roupa velha de brechó. Então eu comecei inicialmente com uma necessidade, era a minha única opção. E aí nesse processo de buscar novas visões de mundo, eu comecei a perceber que tinha muita gente pegando aquilo que para mim era uma ausência, uma dificuldade, uma chatice como uma ferramenta de transformação. Então talvez em um início, num começo, eu tenha visto isso e falei, ah, já que é a única opção que eu tenho, por que não olhar para um lado positivo, né? E pensar que, ah, real, eu só posso comprar em brechó, mas eu também não estou financiando uma indústria que é violenta e que é irresponsável e poluente. E depois mudou, porque depois eu comecei a ter condições. Hoje em dia eu posso comprar, eu trabalho, né? A internet é um... Esse mercado de influência é muito aquecido. Então eu poderia comprar em lojas, em roupas, sapatos de marca, mas aí a reflexão crítica, ela já está introjetada. Então por que eu vou mudar? Por que eu vou fazer uma escolha danosa se eu já aprendi e já estou confortável e já estou próxima de outras escolhas muito mais positivas, né? Eu vejo a minha existência e todas as nossas como engrenagens, né? O que a gente... Quando a gente toma uma escolha inicial e pequena e simples, ela não muda só a nossa vida, né? Quando você escolhe comprar determinada roupa em uma loja que você sabe que foi denunciada diversas vezes por trabalhos análogos à escravidão, por exemplo, que aqui em São Paulo é muito comum, você está fomentando essa ideia, você está investindo o seu dinheiro nisso e você está, de uma certa forma, incentivando que essas iniciativas continuem. Mas quando você vai, por exemplo, em um bazar ligado a uma associação ou a uma instituição de caridade, da mesma forma você também está fomentando, você está estimulando que projetos sociais que dependem dessa fonte de renda continuem. Mas quem pode fazer? O que você pode fazer hoje? Cabe? Dá para a sua realidade? Então faz ao máximo. Tenta fazer ao máximo e ser responsável por tudo que entra e sai na sua vida. Acho que essa é a ideia geral. Inclusive, um dos projetos do portfólio que, aliás, vai entrar ao ar essa semana no Portal do Aluno é uma série de episódios do Fashion Hacks que a gente está ensinando com a gente, um estilista incrível, o Uriel, que está gravando alguns vídeos ensinando os nossos alunos a recuperar roupas e transformar roupas com estilo. O primeiro episódio está entrando e está incrível. Assim, você vai pegar o seu armário, vai transformar ele e aprendendo inglês, claro, né, gente? Quando a gente está aprendendo uma nova língua, a gente está acessando a informação. E que tipo de informação é essa? É uma informação que só vai servir para eu saber, sei lá, me comunicar no aeroporto quando eu chegar em um país novo? Ou realmente vai me dar ferramentas para eu repensar minha realidade hoje? Então, dá para a gente sempre dar sentido e intenção para tudo que a gente faz. E é muito incrível que as pessoas e que os alunos da cultura tenham a possibilidade de refletir criticamente sobre, por exemplo, moda, indústria têxtil, lixo gerado diariamente enquanto aprendem uma nova língua porque você introjeta essas ideias, né? Assim como a gente aprendeu a xingar inglês por ver filme, por ouvir músicas gringas e muitas outras coisas, a gente também aprende a falar, a ter esse linguajar e esse ativismo de uma certa forma, esse ecoativismo dentre vários outros da nossa realidade. Então, isso é muito poderoso, né? Imagina se todo mundo fosse alfabetizado, mesmo que na própria língua nativa desde criança, com esse tipo de ferramenta, né? Repensando lixo, repensando consumo, enfim, todos os tipos de relações hoje tão negativas e nocivas que fazem com que a gente esteja na situação que a gente está, infelizmente, né? Com o planeta à beira da destruição. Eu tive experiências múltiplas viajando e me conectando, assistindo cursos, palestras, em que eu só fui capaz de acessar determinada informação porque eu tinha um entendimento de uma língua inglesa, né? Infelizmente, não é algo que está na raiz da nossa sociedade, não é uma língua que a gente aprende na escola desde o início, deve ser, é necessário que a gente cobre dos nossos governos, enfim, que o inglês, de fato, seja reconhecido como essa língua. Ah, mas por que o inglês? Porque é a língua que o mundo fala, né? Eu tive uma experiência que eu viajei para a África do Sul e foi a viagem mais importante da minha vida. E, de repente, nós estávamos lá visitando vários museus, entendendo a história. Na época, eu ainda era um pouco tímida, né? Com a minha fala, mas o meu listening era muito bom. E aí, eu estava lá e, de repente, eu percebi que as pessoas... Existem, na África do Sul, onze línguas oficiais e múltiplas, né? E, de repente, como é que a gente vai viver aqui? E o denominador comum era o inglês. O inglês em sotaques, em formatos, em estilos diferentes e riquíssimos. E, de repente, eu consegui, em uma roda de conversa, acessar realidades e possibilidades e informações próximas e distantes da nossa brasileira que eu não teria noção, né? E foi muito poderoso para mim porque eu falei, cara, olha a quantidade de coisas que eu me aproximei, olha como isso está me mudando, olha como isso está transformando a minha visão de mundo. E a gente não pensa sozinho, né? Existem muitos problemas que a gente vive hoje no Brasil, por exemplo, que já tem outros países, outros grupos, pensando há muito tempo. O meu inglês ainda é intermediário avançado. Eu não sou a pessoa que dá a palestra, mas já é o suficiente para eu conseguir pegar uma leitura e fazer ela de forma profunda, compreender, né? E comunicação é sobre isso, é você conseguir passar e receber mensagens. Então eu me sinto muito capacitada e pronta para fazer isso o tempo inteiro, não tenho medo, né? Porque o importante é o que eu consigo pegar de tudo isso e transformar as minhas realidades. Eu não estou focando em falar inglês como um nativo. Eu quero falar o meu inglês enquanto uma brasileira falante de inglês orgulhosa por falar português, porque é muito difícil, inclusive. Eu falo português, meu amor, que não é fácil. Então eu acho que isso deixa a gente muito confortável, não só preparado para lidar com outras realidades e culturas e pessoas, mas confortável com quem a gente é e como a gente fala e quais são os nossos processos de aprendizagem. Mudou muito, mudou tudo para mim. Eu sou muito grata, eu já tinha tentado fazer, aprender inglês de várias outras formas, com professores particulares, enfim. E não que nenhuma seja melhor ou pior do que a outra, mas eu precisava dessa comunidade. Eu precisava dessa comunidade, desse conforto, dessa identificação e eu encontrei isso na cultura, isso mudou tudo para mim. Então, gente, eu sou culturete, desculpa aí, porque essa é a realidade. Muito obrigada para todo mundo que assistiu, acompanhou. Muito obrigada, Liliana, por todo o carinho. Foi muito legal compartilhar um pouco mais da minha história, porque eu sempre fui muito grata no meu coração. Eu falava, a cultura é demais, gente. Mas legal ter a chance de comunicar isso, falar com mais gente. Obrigada. 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 Obrigado.